A scooter parece uma scooterzinha, mas é uma baita scooter, na questão de retomadas, velocidade final, arrancadas. Meus amigos que comparam isso aqui com uma Honda Elite, que comparam com uma Yamaha Nel e outros scooters 125, não tem nada a ver, é muito superior, muito mesmo superior a Honda Elite, só na altura, na altura é idêntico a essas scooters que eu mencionei. Ela é baixinha sim, mas tem teste aí no canal mostrando que ela faz curvas muito bem, é lógico que não foi projetada para uma trilha, estradas de buraqueira, estradas de chão, né? Mas se pegar aí um sitiozinho, uma estradinha de chão, daquelas boas, vai tranquilo, só não dá para pegar trilha igual outras motos, né? A suspensão traseira, já falei dela nos vídeos, não tem aquela de você passar a lombada e dar aquele tranco, aquela batida seca, não dá fim de curso, é muito da hora a scooter, é muito bem configurada mesmo. E aí tem os pontos negativos que eu também trouxe em vídeo e deixo aí na descrição também. E aí falando da possível alteração que dá para se fazer nela, para melhoria de altura, o pneu eu andei pesquisando, se você entende sobre o pneu, eu acredito que não existe um perfil maior que esse que é o 19014, né? Eu acredito que seja o mesmo da PCX, eu coloco aí na descrição, como se fosse um pneu mais alto, de perfil mais alto, eu acredito que não tem, né? Eu dei uma pesquisada, mas se você sabe alguma coisa, daria para encaixar um pneuzinho mais alto ali, que ela tem espaço tanto no paralama quanto no sistema ali. Então, daria para pôr um pneuzinho mais alto para levantar ela, coisa de milímetros. Esse motor, veja que ele trabalha bem inclinado, ó. Talvez foi projetado dessa forma pelo fato de baixar a altura do banco, tá? Para ter mais acesso ao pé, à altura das pessoas, né? Então, nela, eu sentado, eu coloco os dois pés no chão, né? E enquanto que outras scooters, você acaba ficando na pontinha do pé. Então, daria para estar fazendo ela aumentar um pouquinho a suspensão traseira, colocar o amortecedor um pouquinho mais comprido. Coisa de 10, 15 ou 20 milímetros, tá? Já levantaria a scooter e não iria trazer alteração nenhuma no projeto. Ela iria fazer um pouquinho assim com o motor, tá? Coisa de 1, 2, 3 graus. Não afetaria o sistema, é refrigeração líquida. E aí você pode colocar dois amortecedores um pouquinho mais alto. Ela vai ficar um pouquinho mais alta, alguns milímetros também, para pilotagem e colocar os pés no chão. Mas, resolveria muito mais essa questão de ser baixa, tá? Hoje ela tem 115 milímetros do solo. Então, fazendo essa pequena alteração que eu faria comprando ela, já jogaria ela aí para 125, 135 de altura, que é a altura da PCX e outros scooters, tá? Bom, o que eu quero mostrar aqui é o que exatamente pode ser feito na Cruisin 150, tá? Então, eu vou fazer o que é a Cruisin aqui, vou abaixar ela. E depois eu vou levantar, que é o que pode ser feito colocando o amortecedor mais alto. Praticamente, é isso a Cruisin. E aí você coloca um amortecedor maior, ela vai fazer isso. Levantou totalmente a escuta. É lógico que aqui eu estou fazendo a simulação no cavalete. Mas é essa a ideia. Percebeu aí? Então, eu baixei tudo como se fosse a Cruisin, baixinha. E depois eu subi inclinando esse grau no motor, que é o que pode ser feito com o amortecedor da Cruisin, colocando o amortecedor mais comprido. Então, vai ter mais dicas sobre isso. É fácil de resolver isso, tanto para a Dafra como para quem compra. Por que quem compra uma escuta dessa daqui hoje, está sol aqui, está muito sol. Para quem compra uma escuta dessa hoje, simplesmente vai querer personalizar ela. Eu, por exemplo, eu vou querer uma bolha alta. Eu vou querer um banco conforto, porque esse arredondamento aqui, essa curvatura. Essa curvatura desses bancos originais, como era o da minha, 2008 também, que eu tenho até hoje a Scooter. Incomoda nesses trechos longos de viagem, mais de 200 quilômetros. Então, tem que ter um bocumbanco cofre, que é aquele que você não tem essa curvatura e ainda tem um encostinho um pouquinho maior. É muito mais confortável para a viagem. Quanto ao espaço aqui no guidão, eu vou falar no próximo vídeo e outros pontos positivos e negativos. Nesse trecho de hoje, é fácil de resolver essa altura? Muito fácil. Tanto para a Dafra, como para mim, que eu compraria a escuta. Esse motor, ele trabalha nessa inclinação. Se você colocar um amortecedor um pouquinho mais alto, os dois, é lógico. Um pouquinho mais alto, coisa de 20 milímetros mais comprido. Esse motor, ele vai trabalhar um pouquinho mais inclinado, um pouquinho grau mais inclinado. Vai levantar a Scuder 20 milímetros. Não vai prejudicar esse motor de forma alguma a refrigeração líquida. Eu tenho uma refrigerada há 14 anos. Ela usa um pneu 190-14. Eu não sei se existe, mas se existisse um pneu um pouquinho mais alto, a carenagem permite. A estrutura dela aqui permite colocar um pneu mais alto, que seja 10 milímetros. Não sei se existe, eu posso pesquisar e colocar na edição. Se existir, meu, está resolvido. Ela vai levantar mais de 30 milímetros nessa altura. Ela já não é um problema e vai ser resolvido. Você pode fazer isso para tirar esses comentários de que ela é baixa, pois ela não é baixa. Nas curvas eu mostro isso. Mas Dafra poderia fazer esse ajustinho tranquilamente. E se não fizer, quem comprar dá para fazer facilmente. Tem alguns comentários nos vídeos que esse amortecedor bate seco. De dois ele dá um só se você passar forte em buracos. Do contrário, não é o que falam. Cuidado com os comentários negativos. Porque aqui ela surpreendeu. Ela me surpreendeu em vários detalhes que eu vou mostrar nos vídeos. Enquanto a esse ponto de altura, era isso que eu queria mostrar para vocês. Continue acompanhando esta série.